Enquanto o sol vai refletindo o teu sorriso Eu me seguro pra não perder o juízo De longe imagino como é estar perto De perto faço o que você nunca imaginou fazer Vem, se joga, fica à vontade Eu vou plantar a sua curiosidade Te vicia em mim, me vicia em ti Me vicia O cara se cala Seu jeito faz ninguém delirar Porque tão linda Assim não consigo me controlar Seu jeito faz ninguém delirar Porque tão linda Assim não consigo me controlar Enquanto o sol vai refletindo o teu sorriso Eu me seguro pra não perder o juízo De longe imagino como é estar perto De perto faço o que você nunca imaginou fazer Vem, se joga, fica à vontade Eu vou plantar a sua curiosidade Te vicia em mim, me vicia em ti Me vicia em mim, me vicia em ti Eu quero exigar Seu jeito faz ninguém delirar Porque tão linda Assim não consigo me controlar Não quero explicar Se o jeito faz ninguém delirar Por que tão linda Se não consigo me controlar Oh, 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 oh Obrigado.